Cidade Alerta, Ceará de volta e agora com detalhes de um crime de morte no bairro Parque Dois Irmãos. Vem comigo para a tela do Alerta. Vai! Aqui no Parque Dois Irmãos o crime aconteceu ainda durante a noite, a madrugada, e foi registrado aqui nesta comunidade, fica às margens da rua Afonso Lopes, aqui no Parque Dois Irmãos. A gente está chegando aqui no Parque Dois Irmãos. A gente está chegando aqui no Parque Dois Irmãos.